E aí, epseguidores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Agora para a gente aprender o passo a passo da nova música de trabalho da Pabllo Vittar, Triste Conter. Para essa música, nós vamos dividir ela em três pequenos momentos. A coreografia está muito simples, bem fácil para todo mundo dançar, ok? Em casa, se jogar e ser feliz, que é isso que a gente quer. Mas antes de começar, eu quero pedir a vocês que se inscrevam neste canal, ok? É muito importante. Curtam, comentem e compartilhem com a galera. A gente precisa desse apoio de vocês para a gente continuar produzindo e levando esse conteúdo, esses conteúdos para vocês. Porque a gente tem muita coisa aqui no canal. Tem aula de dança, uma coreografia, uma música que a gente vai pegar, a gente faz a coreografia, a gente ensina o passo a passo, a gente faz a versão light. Enfim, tudo para vocês. Então, bora compartilhar a gente aí, vamos apoiar e vamos levar muita dança para a galera. Combinado? Bora então começar aqui agora, já que eu dei o recado. Para essa música, ela é um forrozinho bem gostoso. E aí, quando a gente fala de forró, o que a gente pensa? Dois para lá e dois para cá. Então, como que a gente vai começar? Dois para lá e dois para cá. Então, a gente vai começar com a direita lá. Um, dois, esquerda. Três, quatro, ok? Minha perna direita, ela vai pisar atrás. Vai, voltou, esquerda. Vai, voltou. Vamos de novo, ó. Um, dois, três, quatro. Pisa, cinco, seis, sete, oito. Mais uma vez para fixar aí. Dois, três, quatro. Pisa, cinco, seis, sete, oito. Tranquilinho? Esse é o solinho. Agora, nós vamos para a primeira parte da música, que já vai levar a gente lá direto para o refrão. A gente vai caminhar para frente. Duas vezes. Um, dois. Aí, eu volto com a direita. Três, quatro. Três, quatro. Aproveita esse embalo. Já vai para o lado. Chegou. E eu desço lá, eu flexiono o joelho. A minha mão vem lá para trás e eu volto. E aí, eu vou para a esquerda, junto e vou repetir. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou de novo para frente. Um, dois e volto. Três, quatro. Abre. Chegou. Abre. Chegou. Tranquilo? Vamos colocar o braço. Então, como a gente está fazendo essas coisas bem simples, eu preciso que vocês incorporam aí o lado empoderados. Empoderadas aí. Quando eu caminhar, eu caminho com o carão lá. Chega. Chega e eu volto. Volto. Na hora que eu voltar o primeiro aqui, eu volto com a minha mão vindo pela coxa. Ela chega só até aqui na minha cintura. E ela chega na minha cintura. Um, dois. E ela desce. Chegou. Daqui, pega esse embalo da mão. Deixa ela me levar. Ela me leva lá. E eu vou à esquerda. Entenderam? E aí o caminho. Um, dois, marca relógio. Três, quatro. Abriu. Ficou. Abriu. Ficou. Vocês perceberam aqui, para quem já viu a coreografia, que eu não fiz a giradinha aqui. Porque quem quiser fazer nesse formato, não tem problema. É só segurar o tempo lá e ir para o lado e fazer para facilitar um pouquinho. Mas agora a gente vai fazer como a gente faz na coreografia, ok? Eu, ó. Caminho. Caminho. Subiu. Desceu, ó. Eu vou girar. Aproveita o giro. É um giro de uma vez só. E eu já chego, ó. Subi. Pega esse braço aqui, ó. Ele me puxa. Ele me leva, ó. E eu chego e faço. E aí eu vou, ó. Um, dois, hora. Três, quatro. Abriu lá, ó. Pá. Chegou. Pá. Chegou. Entenderam aqui? É a mesma coisa. Um a gente faz com giro. O outro a gente pode fazer com ele deslizando normalmente. Tranquilo? Esse foi o primeiro momento. Já estamos quase no fim, viu, gente? O refrão a gente vai fazer aqui, ó. O do balanço, ó. Balança. Balança. Fica. Três. Quatro. Balança. Balança. Fica. Fica. Ó o joelho, ó. Ponta. Faz ponta de pé e na hora que eu voltar eu vou fazer com a outra, ó. Calcanhar. Ponta. Calcanhar. Daí eu vou subir, ó. Sobe o joelho direito com a mão esquerda ou oposto, ó. Pá. Já pisa direita à frente. Ela vai sair, ó. Subiu. Já cai lá, ó. E eu giro. Cheguei. Aí o que eu vou fazer? A esquerda. Balança. Balança. Fica. Fica. Balança. Balança. Fica. Fica, ó. Ponta. Calcanhar. Ponta. Calcanhar agora esquerda. Sobe. Cruzou. Girou. Cheguei. Entenderam aí como é? Tranquilo. Bem simples. Vamos colocar aí o braço agora, ó. Você me deixou triste. Agora triste, ó. Triste. Triste, empurra, ó. Pra cima. Braço. Quando eu vou lá, ó. Minha perna é direita. Eu jogo pra direita. E agora esquerda com a esquerda. Três. Quatro, ó. Subiu. Joga essa munheca lá, viu gente, ó. Pá. Virou. Chegou. E aí volta. Você deixou triste. Triste, 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 com, pegou. Agora oposto. Esquerda com esquerda. Direita com direita. Esquerda, esquerda. Direita, direita. Subiu. Cruzou. Virou. Chegou. Eu esqueci de um detalhe aqui pra vocês. Na hora que eu termino o primeiro momento lá, aqui pra eu entrar no refrão, eu vou descer, ó. A batidinha, ó. Abre. Abre. Cruza. Abre. É pra a liga do primeiro momento com o refrão, ok? Eu faço lá o último. E eu desço, ó. Um, dois, três, quatro, ok? Direita, esquerda. As duas, as duas. E aí eu venho pro refrão que eu tô fazendo aqui agora. Ok, ó. Vamos repetir. Pegou. Olha o braço com a perna. Um, dois, três, quatro. Sobe no pulinho, ó. Pum. Um, virou, chegou. Quando eu faço esse giro, sempre vem com a mão aqui no peito, ok? E aí eu volto. Você, você, triste, 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 pega. Um, dois. Olha o braço. Um, dois, três. Ó a mão no peito agora, ó. Pá, pá, virou, cheguei. Ok? Esse foi o refrão. Agora, galera. Ó, abre, fecha. Vou pra direita, ó. É o finalzinho da música, ok? Eu vou, ó. Abre, quebra. Quebra junto aqui, ó. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Chamou, coração. No balanço. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. A chama. Chamou, coração. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre. Chamou. E coração. Pra finalizar. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Coração. Daí, é o quê? Vou repetir tudo de novo. Atenção pelo seguinte. Quando a música começa agora repetida a segunda vez, ela vira, fica um pouquinho acelerada do que no começo. O começo ela é mais marcadinha. Aqui ela vai virar um foco. Ó, vou marcando. Vou dar dois tempos, entendeu? Ó, pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. E eu volto. No giro ou deslizo e chego. Entendeu? Vocês vão sentir isso na música. A gente vai fazer agora na versão light. Pra quem não conhece, eu quero convidar vocês agora pra versão light. A gente vai fazer essa sequência inteirinha na música. Só que a gente desacelerou a música. Ela tá mais lenta. A gente vai fazer isso todo momento sentindo e entendendo, compreendendo. Ok? Se permitam dançar, galera. Se permitam. Vão com calma. As coisas vão chegar. Ok? Então eu quero convidar vocês agora e eu espero vocês agora na versão light. E eu quero convidar vocês agora.